Mas enfim, já que você falou de torcida, Edu, a gente quer estrear um quadro, né, Kim, aqui no Pó de Porco versão 2022, que é o Vale a Pena Pó de Porco, não vale a pena ver de novo, é Vale a Pena Pó de Porco, que a gente vai trazer alguns, algumas histórias, algumas passagens marcantes dos nossos convidados, e pra começar, eu quero lembrar de uma entrevista que Edu Menezes fez na porta do Allianz Parque, E cara, isso é muito maravilhoso, e... Nossa, esse vídeo é muito bom, meu Deus do céu, é meio gago, meio? Meio gago, é igual, vamos acompanhar, e depois o Edu vai falar como foi essa resenha aí. Pixo, eu sou do, do, eu sou meio gago, você é meio gago, eu não quero te deixar nervoso aqui, porque ser nervoso vai dar aquela engasopada lá, eu sou, eu sou do, 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 do Ceará, lá de, lá de, lá de, lá de Milagres, do Ceará. Ele não fez um em você, devia ter feito um também, né, pá? Não, 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 mas eu queria deixar um abraço especial à paz. Pra quem, pra quem, pra quem? Pra, vou, 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 o Felipão, Felipão, meu coração, Felipão. Maravilhoso, você é maravilhoso, você é maravilhoso, qual é o seu nome mesmo? Man, é, Neto Moraes, conhecido como o, 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 o Gadinho. Ah, que beleza, quando vocês acham que nada vai acontecer, este rapaz surge, manda pro William, fala, é com você, William. William, William, um, um, William. Com você, William, um abraço, meu irmão, um abraço. Olha, você já tinha, Neto Moraes, é maravilhoso. Eu falo com ele, o Neto Moraes, pelo amor de sábado. Ah, viu, seu amigo? Ele é meu amigo, ó, ele manda áudio pra mim, ó. Tá vendo? Fala, 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 fala do bom dia, meu irmão, tudo, 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 nos conforme. Viu? Ele é muito maravilhoso. Fala que o Neto é rude. Falo sempre, o Neto Moraes é um grande amigo que eu tenho. Ele é meio gago, né, se vocês puderam perceber. E ele, cara, essa história, é sempre bom contar, porque eu não combino nada nas minhas entradas. Ah, isso aí você combinou. Juro pelas minhas filhas que eu não combino nada. Você percebeu que ele era gago na hora que você meteu o microfone na... É, que aí eu falei, ah, não é possível, velho. Pô, não tem como você combinar e... Aí... Olha, presta minha atenção. Eu, eu não combino nada nas minhas entradas. Eu tô falando sério isso, juro pelas minhas filhas, Duda e Malu. Por quê? Quando os caras me chamam, eu saio e falo, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer. Falo pro câmera, ó, eu vou nesses torcedores e tal, mas eu não combino com eles. Porque tira a espontaneidade do cara. E isso traz muitos riscos. Já fiz uma entrevista no Allianz Parque uma vez na frente, os caras começaram a xingar muito um comentarista. E eu... Aí o que que eu faço? Eu inverto. E o cara... O cara vem com a raiva, você dá o amor pra ele. Aí eu falava assim, ah, eles estão elogiando muito. O fulano. Aí o cara, ah, não, 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 te engana. Ali eles amam. Aí eles te enganam. Eles estão amando. E aí os caras, ah, te engana. Então você dá o amor pra pessoa. É, porque o improviso é foda por isso, né? É isso. Aí você tem que sair. Esse aqui é um caso interessante. Neto Moraes tava com os amigos dele ali no canto. Eu já tinha entrevistado, eu tinha entrei no ar, aí tava... Passou um cara atrás de mim com umas coxinhas, que era pra dentro, pros funcionários, ele comeu a coxinha. Já tinha feito uma rodada, uma ousadia ali. Aí eu fui fazer entrevista com os torcedores, né? E fui pra um, fui pra outro, pra outro. Só que há uma conexão no olhar. O olhar dele fala assim, o seguinte, vem aqui, vem falar comigo, eu quero dar entrevista. E aí, eu já tinha falado com os dois que estavam do lado, ele foi o último. Aí eu falei, vamos falar com o último. Ah, você... Aí começa a entrevista. Cara, eu não sabia que ele era meio gago, e aí vem o grande lance. A entrevista pra ser divertida tem que ser divertida pros dois, e ele se divertiu muito. Ele entrou na resenha, né? Já tinha entrado na resenha. E o Edu dá uma lastrada, porque ele fala que é de milagres, Edu, faltou um... Mas aí ele começa a rir, e aí ele fala, não, mas... E ele já tinha feito, eu já tinha feito a alegria. Quero entrevistar ele, ele já tava pro Felipão, pro Felipão, beleza. Só que aí eu quis voltar, que não basta ser louco, tem que ser louco ao cubo. Falei, vou fazer ele devolver pro estúdio lá. Os caras já tinham caído lá. Aí eu fiz, com você, William, e tal. E aí a gente criou uma amizade tão legal, que ele criou um Instagram chamado Arroba Meio Gago. E ficou uma marca muito legal, ele falava assim pra mim, pô, Edu, aqui na minha cidade, milagres, eu ando, as pessoas, ó o gaguinho do Edu, ó o gaguinho da ESPN, isso também tá demais, eu amo. Essa é a coisa legal, que às vezes a gente tem uma entrevista e, pô, México, cara, e aí ele começou a ficar muito feliz, pô, Edu, não sei o quê. E ele, eu participei, nós fizemos um piloto ano passado, e eu entrevistei ele pro piloto, né, pra brincar com ele e tal. E ele, pô, ficou muito feliz e tal, então até hoje ele fala. E todo lugar que eu vou, eu falo dele, cito o exemplo dele, por quê? Aqui, a linha é muito tênue entre o que eu podia sacanear e zoar um cara, com o cara se divertir comigo, eu acho muito mais legal se divertir, os dois acabarem se divertindo, porque quem tá acompanhando fala, pô, isso aqui tá maravilhoso, cara. E não tá uma coisa, né, então é esse respeito que tem que ter, por isso que eu te falei. Então, fiz várias entrevistas assim, né. Fala, porco, da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porco.